Seja bem-vindo Guerreiro, você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva, um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alphacense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela a sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto clicando aqui embaixo, tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Está tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fence Light, em termos de tecnologia, ele está há 10 anos na frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima. Ela é imune a raios, ela é imune a baresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta, pelo menor preço, venha ser um parceiro Alphacense. Venha para a central de vendas. E vamos lá. Olha que promoção bombástica a Alphacense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, é show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxe um projeto novo para Alphacense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio, até o dia 22 de julho, vai levar R$ 5 mil em dinheiro. Isso que é parceiro, então não bobeia, aproveita a central de vendas exclusiva com Alphacense, clica no link abaixo e participa. Boa noite a todos que estão assistindo esse programa e boa noite, Érica, Camila e Vanessa. É um prazer colocar a Aganá junto nesse programa, gestoras da segurança. A Aganá também está junto nessa iniciativa de colocar cada vez mais as mulheres nesse mercado de segurança. Contem com a gente. Pode ir. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no programa gestoras de segurança. Eu sou Érica Zanetti e toda terça-feira, às 19h30, a gente tem um encontro aqui no canal CT Segurança com grandes profissionais, grandes assuntos, temas. Muito bate-papo bom. Boa noite, Camilinha. Boa noite, pessoal. Oi, Érica, oi, Vanessa, oi, Ana Flávia. Oi para todo mundo que já está mandando mensagem no chat aí. Boa noite, Ivan. Oiê. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Ana Flávia, Camila, Vanessa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a você que está aqui nos prestigiando em mais um programa gestoras de segurança. E como não podemos deixar de fazer, como a gente tem feito em todos os programas, 19h31min, acabou o trabalho. Estamos agora no momento de happy hour. Convido todos vocês para fazer um brinde. Quem tiver com suco de uva, como a Camila Risse, que está gravidíssima. Quem tiver com uma cerveja, um whisky. Bora lá, vamos fazer um brinde. Viva. Um brinde à vida. Viva. E por falar em vida, eu quero fazer um brinde especial hoje para um grande amigo, Ricardo Coelho, que está fazendo aniversário, mais um ano de vida. Ricardo, parabéns. Teu aniversário, muito bom. Muito bem, gente. Quem não está com a taça aí ainda, deve estar chegando aqui hoje, né, Erika? Porque já virou tradição. Então, terça que vem, traga a sua taça para fazer o brinde com a gente. Toda terça... Já vai bebendo antes. Não, não, eu não bebi ainda não, vou fazer o brinde com vocês agora. Toda terça a gente faz a abertura com um brinde, água, vinho, o que cada um tiver. E finalizamos também, porque aí bora bater um papo do programa, do que aconteceu. Então, como hoje temos um grande aprendizado aqui com a Ana Flávia, que vai falar para a gente sobre o gerenciamento de crises, que vai ser super interessante. Comente no seu chat, faça suas perguntas, que a gente vai estar atento aí para responder. É isso aí, Camila? Exatamente, pessoal. Já vou aproveitar para, assim, agradecer a presença de todos que estão aqui, e aqueles que já comentaram aqui no chat, que ainda não comentou, não perde tempo. O nosso amigo Roberto Coletti, que está aqui, chegou cedo para acompanhar. Ele que também está estreando um programa aqui no canal do CT, imperdível. A programação do CT só está trazendo gente fera. Só, né, Camila? Tirando eu, tirando eu, o resto só gente fera. Muito bom. Então, abração para o Roberto. Leonardo Simonetti está por aqui também. Joel Gabriel Barreto. Everton Lima. O grande Roberto Costa, patrocinador de vinhos, né? Pedro Montenegro. Cátia Gardelha. Viane Piroga, companheiraça, não perde uma transmissão aqui. Pessoal elogiando a pontualidade. É, programa, assim, que tem a Érica, o negócio anda redondo, gente. Ô, na linha. Nossa, minha querida, nossa. Percival Barbosa está por aqui também. O Rubens Olisch. Via? É alemão esse nome, Rubens? Difícil. Conheço. Meire. Antônio, ele está por aqui também. Alcimar. Só a Nata, assim, do mercado acompanhando esse programa. Então, mande aqui o teu recado. A sua pergunta, o assunto hoje é muito, muito interessante. E não esqueça também de já, aproveita agora para não esquecer, dá um like agora nesse vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E convida um amigo para assistir esse vídeo aqui com a gente. Dá tempo ainda. Pega o link aí, convida. Alguém tem certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso. grande Anderson Santos, meu amigo, está aqui prestigiando, sempre está presente aqui. Obrigada pela audiência. Muito bom. Olha, e vocês estão falando de vinho. O Benê Dantas deu uma sugestão aqui para elaborar um sorteio da taça com o nome do CT e nome do... Olha, gente, que ideia. Gostei, né? É, muito bom. Uma taça de esporas de segurança. CT Segurança. CT Segurança. Boa dica, anotado, hein? Gostei. Acho que vai ter que trocar o programa dessa peça de xadrez por uma taça de vinho. É verdade. Acho que não seria... Pois é. É pós as 19h30, Camila. Se botar o gestor da segurança com uma taça de vinho não dava muito certo, não. Eu participei com esse negócio de vinho, eu participei sexta passada no Café com Segurança, que, aliás, gente, foi uma delícia. Quem não pôde acompanhar, entra lá no canal CT Segurança e acompanha. Muito legal. E aí, 8h da manhã, Silvano pilhado, como sempre, mas já fez o comentário. E aí? O marido já tá trazendo uma taça de vinho? Falei, cara, às 8h da manhã, como que pode, né? Aquelas brincadeiras de ser Silvano, né? Muito bem. Vanessa, como que é? Vamos dar like ou não vamos dar like hoje? Gente, já dá o like aí no nosso canal, porque esse programa tá bombando. Só a gente fera que a gente tá trazendo aqui. E a Erika vai apresentar essa figura ilustre que tá com a gente. Imagina. Super. E o tema sensacional, né? Quem hoje não passa por uma crise, né? Vai lá, Erika. Existencial é de várias, mas acho que não é isso, né? Ai, nem fale. Não. E eu já adianto que eu também não resolvo crise financeira. Crise financeira não é comigo também. Ah, não façam. Não façam essa pergunta. Ana Flávia Belo Rodrigues, seja muito bem-vinda. É uma completa dureza, hein? Ana Flávia Barbosa de Belo Rodrigues. Olha só. Nossa, não peguei o Barbosa. Só tô no Ana Flávia Belo Rodrigues. Eu oculto, porque já é demais, né? Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Gente, um prazer imenso ter você aqui. Tenho certeza que você vai contribuir. Vai ficar todo mundo saindo aqui desse programa às oito e meia, que passa super rápido falar. Queremos bis, queremos mais um. Você vai ver. Muito obrigada por ter vindo. Gente, Ana Flávia, ela é consultora e palestrante em comunicação e gestão de crises. Fundadora ou cofundadora, né? De um app que é o Alerta de Crise. Um app super bacana que a gente vai falar um pouquinho também sobre as ferramentas hoje. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda. Fique à vontade que o programa é teu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Imagina, né? Participar desse programa com três mulheres maravilhosas, superpoderosas. É um prazer pra mim. Obrigada pela confiança. Espero poder retribuir informação nessa troca de ideias aqui que a gente vai fazer nessa... Uma hora, uma hora e meia? Quanto tempo a gente... Uma hora. Uma hora. É bem rapidinho. Tá rápido. Boa. Então tá joia. Então, pessoal, quem quiser ao longo do programa, mais uma vez a gente reforça. Faça suas perguntas que isso vai com certeza enriquecer muito o conteúdo do que a gente tem pra falar hoje, ok? Ana, vamos lá. Estamos falando de gerenciamento de crises, né? Crises hoje a gente tem em todas as áreas, todo segmento. Todo mundo tem crise. Vamos esquecer a existencial da Camila, que ela ia falar, e nem a financeira, que você não pode ajudar. Matrimonial, tá um pouco. Matrimonial, tá um pouco. Mas assim, o que é uma crise? Muito bem. É ótimo começar com essa pergunta, porque justamente, muitas vezes, quando a gente vai conversar com organizações, com profissionais, eles perguntam, mas você faz gestão de que tipo de crise, né? E o que a gente considera uma crise sob a ótica de impactos reputacionais? Uma crise gerada a partir de qualquer incidente que tenha um impacto negativo, significativo, perante o que a gente chama de stakeholders. Ou seja, quem são esses stakeholders? Todos os públicos que giram em torno de uma empresa, de uma organização. Então, sejam eles os colaboradores, sejam os clientes, os parceiros, muitas vezes uma rede de revendedores. E a gente tá falando também de stakeholders externos, como, por exemplo, sindicatos, órgãos reguladores, governo, imprensa. Hoje, um público muito importante são os influenciadores, os influenciadores digitais. Então, a empresa, ela precisa sempre se preocupar com todos esses públicos. E se acontecer algum incidente, ou algum fato, né? Ou mesmo, muitas vezes, acontece por um boato que possa afetar negativamente a reputação da companhia, ou suas finanças, e até mesmo a continuidade dos seus negócios, e a sustentação dessa empresa no longo prazo, a gente considera que ela tá passando por uma crise. E é interessante observar que tem algumas características que elas, se você presenciar essas características simultaneamente, você pode dar um check, sim, eu estou passando por uma crise. Eu vou falar e vocês vão identificar como essas características estão presentes no momento que a gente tá vivendo hoje. Então, a primeira delas é uma ameaça grave, né? Então, se você observar a pandemia e tudo que ela tá trazendo, é uma ameaça gravíssima, envolve mortos, né? Que é o pior que pode acontecer de muita gente, é um risco e um impacto muito alto. Então, a ameaça grave é um dos fatores. O segundo fator é um contexto complexo com muitas variáveis desconhecidas, ou seja, muita incerteza. E tudo que a gente vive hoje são incertezas, não é? Quando a gente acha que entendeu alguma coisa, a gente percebe na semana seguinte que um estudo já contradisse aquele, que não é exatamente assim, que o contágio é diferente, que o que a gente imaginava que eram danos que eram restritos ao pulmão, hoje eventualmente vai lá pro cérebro. Enfim, a cada semana, a cada dia, a gente tá discutindo o que pode ser essa crise, porque as variáveis ainda não estão todas reveladas. Só que essa questão do desconhecimento das variáveis, né? Ela é normal numa crise, mas a que a gente tá vivendo hoje, ela é realmente sujêneris, porque existem tantas variáveis desconhecidas que torna muito mais difícil o gerenciamento dela, não é verdade? Porque sempre que você vai conhecendo as variáveis ao longo do caminho, você vai tomando atitudes e partindo pra planos de ação um pouco mais ancorados ali em alguma coisa que você tem certeza. É porque você se preparou, né? Isso. E você vai falando, bom, se o maior risco de contágio é aqui, então eu não vou colocar os meus funcionários ali, né? Você começa a dar alguns passos a partir de algumas certezas, mas quando tudo é incerto, é muito difícil dar esses passos, né? Então essa questão do ambiente... Deixa eu aproveitar... Claro, claro. Desculpa, aproveitar... Fica à vontade. Como você tá falando, né? Dessas incertezas todas, até pelo momento que a gente tá vivendo, como que eu sei se o meu negócio ou a minha empresa tá entrando numa crise? É possível a gente identificar isso? Você identifica muito rápido, Erika, justamente porque é uma ameaça significativa, né? Você tem públicos que são afetados e uma terceira variável que é a que você também vai conseguir identificar nesse momento é o tempo, tá? Numa crise, o tempo, ele é fundamental e você precisa agir rapidamente. Então olha a dificuldade, você tem uma grave ameaça, você tem um contexto complexo que você não conhece as variáveis e ao mesmo tempo você tem que agir rápido, porque se você ficar parado, você é atropelado pelos fatos, né? Então é claro que vai depender do que a gente tá falando, de uma crise. Por exemplo, um desastre natural, né? Uma inundação, um furacão, incêndio florestal, questões que aconteceram com as empresas mineradoras, é óbvio que é uma crise. É, exatamente, porque é um grande acidente com impacto imediato em vidas de pessoas. Então assim, sempre que envolve vidas, envolve a saúde das pessoas, envolve a segurança das pessoas, acende o sinal vermelho que provavelmente você vai passar por uma crise, você tá vivendo o começo de uma grande crise, tá? Se a gente falar, por exemplo, uma ameaça à saúde, como por exemplo, epidemia, né? Ou até a pandemia que a gente tá vivendo hoje, ou incidentes com produtos. Muitas vezes você não sabe de início que você tá vivendo uma crise. Eu vou pegar aqui o caso da cervejaria Bacher, né? Que foi bem emblemático no começo do ano. É, algumas pessoas passaram mal, algumas pessoas foram a óbito e começou-se a investigar as possíveis causas daquelas mortes. Num primeiro momento, vamos combinar que a cervejaria tava lá tranquila, porque nunca poderia imaginar que aquelas mortes eram decorrentes do consumo do seu produto. Então, não acendeu nenhum sinal. Aí, à medida que as variáveis foram se tornando mais conhecidas, olha, tem algum comum entre essas pessoas. Todas elas tomaram a cerveja da marca Bacher. Opa! Então, acende lá a luz amarela. Tem coisa errada, né? Será que aqueles lotes de cerveja estavam mesmo contaminados? Aí a empresa vai avaliar uma contraprova, pra ver as provas que estavam retidas, né? No estoque, se realmente poderia ter tido alguma mudança naquela composição ou algo errado, né? Naquela formulação. Mas, num primeiro momento, se você observasse, a cervejaria dizia não, né? Porque depois que fizeram a autopsia nas pessoas, identificaram uma composição química, um produto químico, que ela dizia que ela não tinha no processo de fabricação, né? Então, ela dizia, não, não é comigo. Isso não é comigo. Tá errado. Ela ainda não identificava que ela tava vivendo uma crise. Demorou pra eles entenderem que aquilo era com eles, que era diretamente responsabilidade deles, até pouco tempo atrás, em que as variáveis se tornaram mais conhecidas e, de fato, eles tinham aquele composto químico lá no processo produtivo. Ô, Ana, e você acha que as empresas... Desculpa, Vã. Não, eu já tô ansiosa que tenho mil perguntas já. Então, você acha que as empresas, então, porque a Erika te perguntou, como identificar que eu tô numa crise? Aí você falou, é muito fácil. Pela sua descrição, não pareceu muito difícil mesmo. Quando as empresas demoram pra identificar que estão numa crise, você acha que é por quê, então? É por, assim, um pouco de negação, de não querer lidar com aquilo, ou é por despreparo? Pela tua experiência, o que que leva a empresa a ignorar uma crise que, obviamente, ela tá vivenciando, sabe? Um pouco de tudo, sabe? Um pouco de tudo. E, muitas vezes, a crise começa num incidente do dia a dia e que também é difícil de você identificar. Então, eu vou falar aqui de um caso que eu vivi quando eu trabalhei no sistema Coca-Cola. Então, vocês devem se lembrar de um caso de um consumidor que disse que tinha tomado uma Coca-Cola com um rato dentro. Um rato, tá vendo? Esse senhor... Tem uma coisa na cabeça. Esse senhor tinha consumido esse produto lá em 2001. E, na ocasião, a empresa, que era o fabricante de São Paulo, recebeu a reclamação. Ele falou, olha, tem uma coisa aqui errada na embalagem. Foram lá, fizeram a troca. Uma parte do produto ele não quis trocar. E ficou por isso, né? E, na ocasião, era, vamos dizer, um consumidor que reclamou de um produto, né? Então, é normal consumidores reclamando? Não é. O percentual é pequeno. Mas, quando você pensa numa empresa como Coca-Cola, que produz milhares e milhares e milhares de litros, né? De volumes de produto, você tem casos de consumidores. Então, aquilo parecia mais um caso de um consumidor, né? E que foi tratado com o processo padrão, que é a troca de produto. Só que, dez anos depois, esse senhor foi procurado por uma grande emissora de TV. E a emissora de TV usou o caso dele como uma pauta. Como pauta de uma reportagem, né? De uma maneira bastante sensacionalista. E ele dizia que ele tomou meio gole de Coca-Cola, cuspiu esse meio gole. E aí, com aquele meio gole que ele cuspiu, ele teve problemas de saúde gravíssimos, né? E, particularmente, eu até acho que ele acredita, até hoje, que aquilo realmente foi causado pela Coca-Cola. É óbvio que não poderia entrar um rato dentro de uma garrafa. Aquilo era absurdo, assim. Então, era tão absurdo que a companhia não levou a sério, sabe? Deve ter pensado. Ah, é um consumidor que não atina bem da cabeça. Não é um maluco. Não vou ligar pra isso. Porque, óbvio que não é um problema meu, né? E aí, quando a empresa fala assim, não é um problema meu, porque eu garanto o meu processo produtivo, ela fala, eu tô isenta da crise. Só que não tá. Não é. Porque a crise, ela pode ser, vamos dizer, factual, no sentido de uma crise de evento. De um evento que efetivamente aconteceu. Ou ela pode ser uma crise informacional. Que é uma crise que hoje é muito comum, baseada em boatos, em hipóteses sem base nenhuma. Ah, alguém distorceu uma informação. Então, a informação não era exatamente aquela. Então, eu acho que, na ocasião, a Coca-Cola minimizou esse problema, né? E quando ele veio à tona mais fortemente, em 2013, por conta desse programa de televisão, aí a empresa teve que sair correndo, né? E fazendo uma série de protocolos que ela não estava acostumando a fazer. Até mesmo pra Coca-Cola. Olha, Camila. O que é que foi? É o rato. Ela encontrou um rato. Nossa. Não faz isso. É impossível, Ana. Não faz isso aqui. O pessoal da ONU vai me matar. Não fala marca do suco, pelo amor de Deus. Olha, eu vou processar essa marca. Camila, você tá tomando suco. É, é, é. O que que tem dentro desse suco, hein, Camila? Ou, Ana, já aqui, né? Aham. Então, termina, conclui, por favor. Então, eu acho assim, que às vezes é porque realmente a empresa minimiza o potencial de crescimento e de escalar, vamos dizer, aquele fato. E muitas vezes porque ela não quer enxergar, porque ela só olha o lado dela e não olha o lado do outro. E porque ela não pensa justamente no momento, na sensibilidade do tema, o quanto aquele tema, por exemplo, na sociedade está importante naquele instante. Não é verdade? Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, a questão daquele cidadão americano que foi morto pelo policial e que causou toda uma movimentação no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Em torno da causa racial, etc. E diariamente se fala nesse assunto, né? Sim. Exato, exato. Esse tema é altamente sensível, altamente sensível. E aí, teve uma marca de produto que, um mês atrás, mais ou menos, alguns consumidores viram que ela estava vendendo uma esponja de aço. Crespinha, né? Com o nome de Crespinha. E aí, pegando carona em toda essa movimentação social, a marca foi detonada. Passou por uma crise que sofreu, assim, um cancelamento, né? Que não é o termo da moda hoje. Um cancelamento nas redes sociais por conta dessa questão da esponja de aço, etc. Mas era por causa do produto? Não, não é uma questão só do produto. Aí você vai pensar, o que o fabricante fez errado, né? Não tem relação com o produto. Tem relação com o mundo, com o contexto. Com as questões sociais. Exato, exato. Então, está todo mundo muito antenado, né? Isso. Então, você fala assim, ah, gerenciamento de crises é fácil. Ele é fácil na teoria. Na prática, ele é muito difícil. Porque, justamente, você tem muitas variáveis para avaliar. E tem que avaliar, também, esse contexto externo de todos os públicos que giram em torno da organização. Posso trazer uma pergunta do pessoal aqui? Claro. Tem várias, já, gente. Eu acho que todas se resumem, assim, numa pergunta realmente necessária para a Ana. O Benê falou, por exemplo, ele trouxe o exemplo do mundo automobilístico, né? Dos carros autônomos. Que parecia que era, assim, uma coisa que acontecia super rápido, até que os autônomos começaram a atropelar. Exato, morreram pessoas. Será que as empresas estavam preparadas para isso? Daqui a pouco quero que você responda essa, mas é porque vou juntar com outras, né? Aí a Kátia fala, qual a melhor forma de implementar uma cultura de crise numa organização e empresa? Como sensibilizar a alta gestão de algo tão essencial, principalmente nesse cenário atual? Daqui a pouco a gente traz outros comentários, né, Van? Mas eu acho que você está comentando, assim, é mais ou menos antecipar coisas, então gerenciar o imprevisível. É difícil para a Selma gerenciar o imprevisível. Então, esse trabalho começa quando? Ótimo. Para gerenciar o imprevisível é só depois que aconteceu? E aí você tem as técnicas para depois que a vaca já foi para o brejo? Ou você gerencia o imprevisível antes? E quem é responsável por isso nas empresas? Perfeito, perfeito. Essas perguntas são muitas, na verdade, né? Só emendando o que a Camila falou, o pós-gerenciamento aí da crise é complicado porque já entra uma crise reputacional, né? E quando entra a reputação profissional, é quase que impossível, né, você restabelecer. É o que a gente fala, demora muito tempo para você construir uma reputação, mas em meio-dia ela pode ser destruída e você recuperar é muito difícil. Então, deixa eu começar só tentando falar rapidamente sobre o processo de gestão de crise. A gestão de crise, ela é um pouco maior do que o gerenciamento de crise, que é, vamos dizer, acontecer um problema, eu preciso lidar com ele e, vamos dizer, reduzir os impactos negativos em torno de algo que já aconteceu, tá? Então, a gestão, ela começa justamente na preparação, que é o que a Camila falou. Então, o que envolve a preparação? A empresa tem um comitê de crise, né? Muitas empresas formaram seus comitês de crise agora, na pandemia. Mas é um comitê? Como funciona esse comitê? Como é que ele atua? Quais são as responsabilidades? Quais são os processos que esse comitê deve seguir? Até a hierarquia, quem aprova, quem só opina. Tudo isso tem que ser combinado. Então, o que eu chamo de governança em gestão de crise, não é? É você ter os combinados ali previamente. É mais ou menos como nos bombeiros, né? Se pegar fogo, o bombeiro já sabe exatamente qual é a roupa que ele tem que usar. Ele já sabe por onde ele desce lá para entrar no caminhão. Então, cada um sabe o seu lugar dentro do caminhão, né? Não fica aquela confusão. Ei, você aqui, não. Deixa eu sentar aqui, meu amor. Nossa, vou na frente, vou atrás. Não, é assim, né? Eles ensaiam. Então, assim, precisa ter treinamento. Tem os protocolos, tem os protocolos, tem treinamento, tem manual de crise. Tem os simulados de crise, que são justamente esses treinamentos que simulam a realidade para que coloque toda a pressão de uma crise para essas pessoas que lidam com a crise nas empresas, para que elas, de fato, saibam lidar com a pressão do momento, porque durante uma crise, de fato, não é um momento normal. Então, você é levado a um estresse muito grande. Por isso que também é importante que quem vai participar desse comitê de crise sejam pessoas preparadas, não apenas um porta-voz preparado para falar com a imprensa, para fazer vídeos nas redes sociais, que normalmente é um representante da alta liderança, mas um coordenador da crise, a pessoa que vai falar, gente, né? Todo mundo, calma. Vamos avaliar aqui a situação. Vamos entender quais são as variáveis que estão impactando. Vamos construir cenários, né? O pior cenário, o melhor cenário, o cenário mais provável. Só que isso, você não aprende na hora, né? Isso você tem que treinar antes, você tem que saber antes. Então, como eu construo um cenário, como eu faço uma análise de um problema, de uma situação, quais são as variáveis que eu tenho que avaliar, que provavelmente vão sinalizar que aquele incidente tem o potencial de ser agravado ou não. E eu vou falar uma coisa muito simples. Ah, teve um comentário nas redes sociais de alguém que falou mal da minha marca. Você fala, gente, mas um comentário? Um comentário não é nada, né? Não vou nem ligar. Ah, só que se esse comentário for da Anitta, né? Errou a sua marca. É, você já falou, não, então já é crise, né? Eu já tenho que acender a luz vermelha. Então, você tem que determinar quais são os gatilhos antes que você considera como potencial para a crise. E aí, você tem que ver, então, como eu vou acompanhar isso? Como que vai ser esse acompanhamento? Vai ser diário? Vai ser hora a hora? Tudo isso é combinado antes, né? Porque se deixar para combinar durante o fervo, é o que aconteceu com a maior parte das empresas agora, porque aí, também respondendo a Camila, a grande parte das empresas no Brasil não tem essa cultura de prevenção, né? De preparação. É, então, essa parte de preparo, ela vem antes. Aí, no momento que teve a crise, aí você vai tratá-la, né? Vai resolver, tentar reduzir os impactos negativos. E aí, tem um ponto que eu acho que convence a alta liderança, que é o dinheiro. Porque uma crise mal gerenciada pode trazer tanto prejuízo, tanto prejuízo, sabe? Muitas perdas. Muitas perdas. E eu estou falando não só de perdas de vidas, que é o mais importante, mas perdas ambientais e muitas perdas financeiras para a empresa. Só fechando, Vanessa. Daí, por fim, eu tenho o retorno à normalidade, né? Que hoje se fala muito, até nesses protocolos de governo, dos estados e tal, em torno da pandemia, se fala do retorno à normalidade, que é essa próxima fase. E que nesse retorno à normalidade, a gente coloca uma etapa muito importante, que são as lições aprendidas. Ou seja, se eu passar por uma crise e em nenhum momento eu parar para refletir o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito melhor e como eu posso crescer, aquela crise não vai trazer um residual positivo e você só tem a oportunidade de crescer com a crise se você realmente fizer uma análise bem honesta de onde você pode melhorar e aí você vai trabalhar lá na frente o que eu chamo de retroalimentação desse processo, que é revisar os planos de riscos. Então, quando a Camila falou onde começa, eu diria que nem começa na preparação da crise, começa nos riscos. Eu tenho que entender quais são os riscos aos quais a minha empresa está submetida, né? E riscos de toda sorte ali, pode ser riscos financeiros, riscos reputacionais, riscos informacionais, não é? Da parte de tecnologia, a Vanessa entende bem mais do que eu nessa área, inclusive. Então, você tem que ter todos os seus riscos mapeados, tem que ter os seus planos de mitigação e começa lá. Agora, a partir desses riscos, eu posso, por exemplo, me preparar porque eu sei as minhas vulnerabilidades, eu sei os meus riscos e eu sei onde o meu sapato aperta, não é? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês que eu vivi ontem. Teve um rapaz, um amigo meu, ele trabalhou comigo no sistema Coca-Cola e hoje ele trabalha numa cervejaria artesanal, que não é a barca, né? Bom, ufa! E ele me mandou um filme e falou, Ana, olha esse filme e me diz o que você acha. Um filme que eles vão lançar no mercado. Um filme muito bonito, assim, né? Plasticamente lindo e super emotivo para falar do apoio da cervejaria aos bares, etc. Bem interessante. E aí, no final, ele mostra a cena, olha, quando os bares abrirem, todo mundo vem aqui abraçar o bar e aí a cena começa a aparecer um monte de gente abraçada, todo mundo sem máscara, né? É. E aí, eu falei, não, achei lindo o filme, mas falei, olha, só cuidado porque, né, pode ser que venham críticas em relação à questão do distanciamento social, porque lá na reabertura dos pubs na Inglaterra, muita gente foi contaminada, porque as pessoas, na hora que falam abrir os bares, a galera corre e fala, então, é o normal, já. Recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido e tal, e não é bem assim, né? E aí, ele falou, mas Ana, você acha que eu não devo lançar? Eu falei, não, não é nada disso. O que que eu acho? Se ele está de acordo com os seus valores, vocês têm certeza que aquilo é o que vocês querem passar, que é o que vocês acreditam, que está de acordo com a conduta de vocês? Lancem, vão em frente, mas se preparem antes para responder. Então, já pensem no pior cenário, já pensem em todas as críticas que podem vir e se preparem antes. Então, se alguém falar isso, o que que eu vou responder? Se alguém falar isso, o que que eu vou responder? E no pior cenário? Eu vou tirar o filme do ar? Não vou tirar o filme do ar? Se vier uma manifestação de pessoas na frente da fábrica? É, eu tenho que pensar nos piores cenários. Por exemplo, se vier uma manifestação com 300 pessoas na frente da fábrica querendo depredar tudo, porque foram contrárias ao filme. Você tem que pensar em tudo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que reforçar a segurança? Não tenho que reforçar, né? Da área de vocês, enfim. São coisas que eu vou pensar antes. Então, não é que eu não vou lançar o filme, né? Se ele está de acordo com os meus valores, com o que a empresa pensa, com o que ela segue, com as suas ações. Segue em frente, mas se prepara para responder. Os desdobramentos, né? Os desdobramentos, né? Os desdobramentos, isso, exatamente. Então, esse é um ponto importante. Vanessa, desculpa, eu te interrompi. Não, mas, Regina, se deixar, eu estou com tantas perguntas e tenho um monte de perguntas aqui também do pessoal, porque é um tema extremamente interessante, né? O Benê perguntou aqui, neste comitê de crise, quais as pessoas indicadas para formar este comitê? E aí, eu quero compartilhar com vocês, porque, assim, eu estou inserida nos meus últimos anos aí de profissão dentro de áreas de prevenção. Então, essa questão de mapeamento de risco e de estar, no momento em que a crise está ocorrendo, fazendo parte deste comitê de crise, está no meu dia a dia. Principalmente agora trabalhando em instituição financeira. Sim, que é um dos setores de maior risco para a crise, inclusive. Sim, principalmente tecnologia. Junto com a aviação. Exatamente, tecnologia, o reputacional, tem o dinheiro das pessoas ali. Então, assim, no caso de instituição financeira, quando acontece um ataque, vamos dizer assim, a gente tem, desde a pessoa que vai criar as regras, desde a pessoa que está na ponta no atendimento ao cliente, porque ela precisa saber o que está acontecendo. Então, assim, são os extremos da companhia que se juntam num comitê para tratar a crise. Isso porque já mapeou vários riscos, né? Sim. E aí, respondendo a pergunta do Benê, Ana, como formar um comitê, né? Que pessoa que você coloca ali? Então, o primeiro ponto é, o comitê de crise, ele não pode se reunir só na crise, tá? Esse é um ponto importante. O comitê de crise, ele é um comitê permanente. Porque ele analisa não apenas crises em andamento, mas crises eminentes. Então, se você trabalha numa instituição financeira e você está ligado, por exemplo, na questão das criptomoedas como uma ameaça para o negócio, você pode ter um comitê de crise falando da ameaça das criptomoedas, né? Tratando desse tema. Então, você vai ter fóruns discutindo determinados assuntos, né? Eu estava em São Paulo, quando a gente estava passando pela crise hídrica, em 2015. Era uma crise bastante séria. Trabalhava dentro de Coca-Cola, cujo principal recurso de produção é a água, né? Então, vocês imaginem para uma empresa como a Coca-Cola, para uma fábrica de Coca-Cola ficar sem água. E aí, a gente captava da nossa maior fábrica, que era em Jundiaí, diretamente ali da, vamos dizer, do sistema público, né? Então, não tinha poços dentro lá da fábrica. Então, esse tema era muito sério para a gente. A gente fez o comitê de crise, que se reunia a cada 15 dias para falar do tema do racionamento da água. Se acontecer, se racionar, se for dessa maneira, se abastecer, se o sistema público for abastecer dois dias por semana, e se o sistema público for abastecer algumas horas por dia, o que que eu faço nesse caso, o que eu faço nesse caso, o que eu faço nesse caso, né? Então, você vai fazendo ali os planos de contingência para aquela situação que vai estar em andamento. Então, esse é o ponto primeiro, né? O comitê precisa ser permanente. Sim. Uma vez que ele é permanente, eu preciso ter alguns papéis que são importantes. Um é o papel do líder do comitê. Eu sempre recomendo que o líder do comitê seja da alta gestão, mas não o presidente, tá? Porque o presidente, ele precisa estar um pouquinho mais isento para uma tomada de decisão final. Então, eu acho... Mais imparcial, né? É, então eu acho que o líder da crise, ele pode ser um vice-presidente e alguém que, além de entender toda a operação muito bem, consiga se expressar bem, porque é bacana se o líder da crise também puder ser o porta-voz, não que necessariamente ele precisa ser, né? Ele pode não ser o porta-voz e o presidente ser. São funções distintas, mas ele precisa ter uma entrada muito boa nas áreas e um, vamos dizer, uma caneta na mão, porque ele vai precisar tomar decisões. Tomada de decisões. Tem que ter autonomia. É, ele vai precisar ter autonomia, né? Existem algumas áreas que elas têm praticamente cadeira cativa no comitê de crise, né? Uma delas é a área jurídica, por razões óbvias, né? Outra área é o RH, porque sempre envolve pessoas, né? Outra área é a área de segurança, porque muitas vezes envolve segurança, mas às vezes não é tanto o business da empresa ligado à segurança. E aí, por exemplo, pode ser uma área de qualidade. Então, se é uma indústria de alimentos, por exemplo, a área de qualidade, ela é muito relevante. Aí, normalmente, a cadeira cativa é alguém da área de qualidade. É muito importante ter alguém da área de comunicação, eu diria que é fundamental. Inclusive, ter uma assessoria de comunicação também muito ligada a esse comitê. Então, assim, tem algumas áreas que são cadeira cativa. Outras áreas, você precisa ter sempre um representante e um backup, já dizendo quem é o representante e quem é o backup, de outras áreas, porque se acontecer, por exemplo, algum problema com engenharia, você precisa chamar a pessoa da engenharia. Se for alguém de logística, você precisa chamar a pessoa de logística. Se for alguém de segurança de alimentos, você vai chamar a pessoa. Se for alguém de compliance, né? Se for, por exemplo, uma situação institucional envolvendo desvios de conduta, você vai ter auditoria, você vai ter área de compliance. Então, tudo vai depender do tipo de empresa, dos riscos maiores que essa empresa tem, não é? E daquele tipo de situação, para você chamar os participantes adicionais. Mas não é muito bom que o comitê tenha muita gente. Então, o que a gente recomenda? Que tenha um comitê menor, vamos pensar, três ou quatro pessoas que façam a primeira análise do incidente, e aí, a partir dessa primeira análise, ele chama os especialistas. Se precisa chamar, isso, os universitários, né? Então, nós temos, resumindo para um gerenciamento de crise, que é um assunto, para um comitê de crise, né? Para uma crise, é um assunto muito amplo, né? A gente sabe que isso aí daria um curso, daria uma série de considerações que você poderia fazer. E também, nós discutimos e aprendemos aqui com você, que cada segmento tem o teu time para compor um comitê de crises, né? E que ele deve ser permanente, ele não deve ser trabalhado numa crise. Temos sempre que pensar além, né? A gente sempre tem que pensar preventivamente. Na saúde e na doença. Isso é muito bacana. É, até para a gente estar preparado, estar consolidado com aquelas pessoas para tratar daquele assunto, não só da empresa, mas crise, se acontecer, ter como fazer, né? E treinar, né, Erika? Agora, só pegando o gancho. Porque se você, se não, é igual a seleção, que junta aquele monte de gente boa de vários times e vai jogar na seleção e não joga nada. É, porque não está entrosado. Não está entrosado. É o treinamento. É, exatamente. É campanhas internas, né? Não só o treinamento, mas estar integrado um com o outro. A sinergia mesmo, né? A sinergia, isso. E os encontros que você falou, né? A gente tem que estar sempre se encontrando, que seja a cada 15 dias, para tratar de um assunto de possibilidades aí, de um gerenciamento de uma crise. E quando a gente fala assim, até pela pergunta do Benê, né? Como que montar um comitê? Quais são os setores envolvidos? Beleza, a gente já sabe aqui, mais ou menos. E cada setor tem o teu. E por falar em setores, Ana, quais são os setores mais vulneráveis hoje, né? Pensando por este momento que a gente está passando. Quais são os setores mais vulneráveis para entrar numa crise? Hoje em dia, todos os setores são alvo, né? Não, não. Não, não, não. Infelizmente, essa crise pegou do pequeno ao grande, né? Infelizmente, é o mundo inteiro que está passando por essa crise. Mas, o ano passado, tem um instituto americano chamado Instituto of Crisis Management. E eles medem todos os dias, todos os dias, não, todos os anos, eles fazem uma pesquisa. E o ano passado, eles levantaram que os setores que mais tiveram crise no mundo, em termos de organizações, foram, primeiro, a aviação, né? Se vocês observarem, teve muito acidente aéreo ali. E com a pandemia, então, agora foi bom. Esse ano o cenário. Aí, bancos e serviços financeiros, né? A Vanessa sabe disso. O setor de tecnologia, principalmente por quê? Porque aumentaram os ataques cibernéticos. Então, assim, de dois anos para cá, mais do que triplicou, quadriplicou a quantidade e a força desses ataques cibernéticos. Então, as empresas que lidam com informação, como são os serviços financeiros, como são as empresas de tecnologia, elas são muito alvo. Muito alvo. Porque informação é dinheiro, né? Então, essas áreas, elas são bastante vulneráveis. Uma terceira, uma quarta área, o setor de educação. Principalmente em alguns países, infelizmente, né? A gente observa, por exemplo, aquela questão dos atiradores nos Estados Unidos, ou como aconteceu em Suzano, aqui, infelizmente, no Brasil, né? E não apenas isso. Se você pensar em escolas, universidades, eles lidam com muitas crises. Então, é um setor também bastante vulnerável. O setor de transportes, também, por razões óbvias, porque, né? Principalmente se você observar no Brasil, as estradas não são de boa qualidade. A gente tem problemas de manutenção dos carros. Tem a questão, né, também, eventual aí de alcoolismo dos motoristas. Então, acaba tendo muito problema de transporte. Setor farmacêutico, né? Lida com a nossa saúde, com coisas que a gente está tomando para a nossa saúde, que se fizerem mal, é muito sério. Assim como, também, a parte de alimentação. Então, alimentos e bebidas, tudo que a gente toma, né? Que a gente consome, está ali muito sujeito a situações de incidentes graves e de crise. E também o varejo, porque o varejo tem muita capilaridade, né? São lojas espalhadas pelos países todos, com atendentes. Qualquer probleminha é um problemão, né? Qualquer probleminha, exatamente. Qualquer reclamação de um consumidor pode se tornar uma grande crise. O Ana, o Everson Lima está perguntando aqui em questão da LGPD. Ele coloca assim, que é muito grave e que nem todas as empresas estão antenadas na LGPD. Isso pode alterar todo o trabalho de anos de uma instituição. Isso pode ser um problema? Eu acho que vai ser um problema. Vai ser um problema. Agora, a gente não sabe ainda, por exemplo, como vai ser a fiscalização disso, não é? Porque eu acho que tem muitas empresas acreditando, ah, deixa eu empurrar para frente. Deixa eu ver como é que vai ser. Chegando lá, eu vejo aí o que precisar investir, eu invisto. Porque eles não estão confiando que vai sair. Então, muitas empresas não confiam que vai sair mesmo por causa de adiamentos consecutivos. Muitas empresas, eu acho que não confiam que vai ter fiscalização. Então, acham, ah, eu sou pequena, ninguém vai vir aqui. E como vai ser a reação das pessoas a isso. Exato, exato. Como eu cuido dos meus dados, né? Porque até a população não está ciente disso. A população não tem ideia da vulnerabilidade e disposição dos seus dados pessoais. E não valoriza isso. Não valoriza. Pois é. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Claro. Como a parte de reputação tem muito a ver, às vezes, com a percepção. Não necessariamente com a realidade, né? Como você estava dizendo. Isso. Pesquisa. É uma ferramenta bastante usada nesse contexto de gestão de crise? Para você ter esse termômetro da percepção das pessoas? Olha... Já foi mais, tá? Pesquisa já foi muito mais utilizada. Mas a pesquisa, ela demora um tempo para trazer um resultado. E na crise, você não tem esse tempo. O que acontece hoje é que as redes sociais são um grande termômetro da crise. Porque hoje, inclusive, as redes sociais pautam os grandes jornais. Pautam as televisões, né? O telejornalismo, vamos dizer, tradicional. Tudo acontece no Twitter, tudo acontece nas redes sociais muito rápido. Então, você consegue hoje monitorar sem fazer necessariamente uma pesquisa. Você vai fazer pesquisa mais lá na frente quando você vai, por exemplo, trabalhar a parte de recuperação de imagem, a parte de recuperação dessa reputação que envolve um trabalho de mais longo prazo. Aí, sim, você vai usar pesquisa, né? A organização é pequena. Ela não tem como investir em pesquisa. Muitas vezes, são pesquisas pela própria internet, via redes sociais. Tem como fazer de maneira não muito custosa. As grandes organizações usam pesquisas mais robustas, não é? Com institutos e tal. Dá para usar dados secundários aí, legal. Dá para usar, dá. Agora, na hora da crise que está acontecendo, você não tem esse tempo. Então, acaba que são as redes sociais hoje mesmo o grande termômetro. E eu posso jogar a sementinha do mal aqui, gente? Sim. Vai lá, ué. Olha, o Clóvis fez uma pergunta e eu quero saber muito. Clóvis, obrigada pela sua pergunta. Ele falou o seguinte, numa situação de crise real, o bicho está pegando, o pau está comendo. Qual o limite da contra-informação? Então, aperta o teclado para a gente aí, conta o que é contra-informação e fala para a gente até onde uma empresa pode chegar para gerenciar uma crise. Será que a pergunta, ele quer dizer da contra-informação vir da própria organização? Será que é isso como resposta? Será que é isso como resposta? É. Porque a contra-informação, ela pode vir do público externo, né? No sentido de exagerar essa crise, de criar realmente uma imagem equivocada em relação ao que aconteceu, né? Falando, ah, vamos supor, o que a gente pode ver? Uma coisa muito aumentada mesmo em relação à realidade. E, de fato, como a Camila falou, a percepção hoje, ela é a realidade. A percepção é muito mais forte. Então, o que vale é como as pessoas me veem, não como eu sou, não é? Para a reprodução, é isso que vale. Tem muita gente aqui que é gerente de projetos, a Erika e a Vanessa são, assim, PMBOK. Tá lá, sucesso do projeto e percepção de sucesso. É percepção, claro, claro, exatamente. Agora, a empresa, muitas vezes me perguntam se a empresa tem que responder tudo, né? Ah, teve uma crítica na rede, se alguém, um hater falou, ah, né? Essa empresa mata a criancinha lá na China, né? Aí, muitas vezes, é um hater falando uma coisa absurda, uma bobagem, né? Tipo, ah, né? Eu ouvi falar que os funcionários estivessem de super-herói lá no final de semana. A pessoa vai falar, ah, tá bom, né? Você não liga, você ignora, porque não é uma coisa que vai te trazer grandes consequências. Agora, matar a criancinha na China é uma coisa que pode trazer graves consequências. Então, é importante responder. Então, se você vê que o tema está muito forte, que ele está muito disseminado, que tem influenciadores falando sobre ele, e que é um tema que, de fato, pode denegrir algo que é importante para você, como a sua reputação, como a sua seriedade, como a sua qualidade de produto, o seu relacionamento com os seus colaboradores, você deve sim responder. E aí, a contra-informação do bem, né? A contra-informação do bem, no sentido de você esclarecer. Isso é muito rápido no esclarecimento, muito rápido. Eu vou falar aqui um caso que todos vocês vão lembrar do Neymar do ano passado, quando ele foi acusado por aquela moça do estupro. O que o Neymar fez? Ele não esperou nem um dia, e ele expôs toda a conversa que ele teve com ela no WhatsApp, né? No aplicativo do celular. Não estou nem julgando se foi certo ou se foi errado, se aconteceu o fato ou não, mas o que foi isso? Uma contra-informação, né? Porque, de repente, ele recebeu uma ameaça que foi gravíssima, que era uma ameaça de estupro, e ele falou, se eu não for rápido, e se eu não der um dado muito forte para as pessoas mudarem a imagem que elas estão tendo de mim nesse instante, eu vou ter prejuízos sérios para a minha imagem, para o meu valor no mercado, etc. E aí, se você observar, as redes sociais eu acompanhei bem de perto. Depois que o Neymar lançou aquele vídeo, a grande maioria das pessoas já começou a achar a moça pilantra. Sim, sim, sim. Virou, virou, todo, reverteu. É, as crianças não cresceram agora. Vamos lembrar da Coca-Cola, que você falou no começo, né? A agilidade da resposta e dar importância para que é difícil isso também para uma decisão da empresa, né? É, eu queria falar, porque pode acontecer o contrário também, né? Você pode, talvez, maximizar uma coisa que não reverbaria muito. Exatamente. Pode, e aí você aumenta, inclusive. Eu já vi, por exemplo, uma vez, uma empresa de eletrodomésticos, isso no final do ano passado. Uma empresa de eletrodomésticos fazendo uma propaganda na televisão, dizendo assim, olha, vocês que tiveram problemas com os nossos produtos, com a nossa entrega, a gente pede desculpa, porque realmente foi um problema operacional. Porque pensando, nossa, né? Não sabia desse problema. Então, alertou um monte de gente que não estava ciente do caso, porque a resposta foi maior do que o problema. Por isso que a gente diz que a dose do gerenciamento de crise, ela deve ser dada como remédio, de acordo com a gravidade da doença. Se começa só uma dor de cabeça, você não manda para um cirurgião cerebral, né? Você vai tomar um medicamento, né? Mas eu acho que é por isso. Vai acompanhando, né? Conforme a questão vai escalando também. Por isso a importância do conor. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu reforço, é dar na mão de um bom especialista, né? Você é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no gerenciamento de crises, vem de grandes empresas, você já tem esse feeling, né? Hoje, se falar para você, Ana, eu estou com um problema aqui assim, assim, assentado, você vai saber fazer um direcionamento diferente do que o meu, né? Então, é o que eu sempre falo, ter alguém, seja uma pessoa da tua empresa, que trate esse assunto, que tenha essa experiência, ou buscar um especialista, né? Para esse tipo de gerenciamento. Sim, as pessoas acham que elas têm experiência para resolver todos os problemas. Não, gente, a gente que está no cargo de gestão, eu não preciso tecnicamente conhecer todos os assuntos, né? Eu tenho uma equipe competente para me ajudar a ter esse todo. Então, reforçar, né? Ter sempre um bom especialista do teu lado para te ajudar independente do assuntamento. É, muitas vezes preventivamente, né? Eu fui acionada esses dias por um cliente, falando, a gente vai lançar esse produto. O que você acha que pode dar errado? Nossa! Né? Exatamente. E eles falaram, a gente vai lançar daqui um mês. Vamos mapear tudo o que a gente acha que pode dar errado? O que a gente já pode se preparar, né? Às vezes, de não fazer, de mudar no lançamento ou manter, mas se preparar para responder. Fantástico! Ana, com essa experiência gigantesca que você tem, está rolando um papo aqui no chat. O chat é um universo paralelo, gente. O chat é maravilhoso! Eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu imagino. É difícil. Alto nível aqui a conversa no chat. Mas está rolando um papo aqui, a Cátia, o Roberto, o Anderson, está todo mundo aqui comentando. E aí, assim, para eu não ler os comentários individuais de cada um, pessoal, para a gente respeitar o nosso tempo aqui, mas, basicamente, eles estão falando da questão da cultura, da prevenção, que você afirmou que é tão importante. Você acha que tem um fator cultural nosso? Você percebe diferença em relação a outros países? Sim. Por exemplo, o mercado norte-americano, ele é muito mais maduro do que o nosso mercado em termos de cultura de crise. Especialmente porque eles sofreram muito. E a gente acaba aprendendo muito pela dor, né? Mais do que pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, muita gente está aprendendo agora pela dor da pandemia, que é importante gerenciar a crise. E, de fato, isso tem muita relação com a cultura do nosso país, que acha que, primeiro, se vira nos 30, né? A gente entende de tudo, né? Entende de medicina. A gente acha que entende de medicina, porque a gente está sabendo tudo da doença, né? A gente entende de futebol, a gente entende de publicidade, a gente entende de tudo. Então, você acha que entende de tudo, acha que vai resolver tudo e acha que vai chegar na hora, lá vai dar um jeitinho? Porque sempre tem um jeitinho, não é? O brasileiro é muito disso, do improviso. E o brasileiro, né, adicionalmente, eu não sei de outros povos, mas sempre fala assim, ai, Deus vai me ajudar, né? Coitado de Deus. Deus vai nos dar o nome de Deus. Esse que trabalha. Se Deus quiser, Deus me ajuda, né? Eu acho ótimo ter essa fé. Acho ótimo, mas não dá pra contar só com a fé. Vai ali? Só um pouquinho, gente. Estão animados aí. O pessoal tá pedindo aqui pra... O pai soltou as crianças aqui, tá aparecendo, né? Estão pedindo pra você, trazer pra terra. Não, não. Estão pedindo gerenciar a crise. É, eu tô com uma crise. Que criança tá pulando aqui. Estão voltando, né? Então, eu acho que essa questão de você ter fé, de que as coisas vão dar certo, ela é superimportante, mas você tem que ter o preparo, né? Você tem que ser preparado pra que a fé funcione melhor, né? Perfeito. Sem dúvida. O Ana, diga uma coisa. Bem, a gente... Caramba, é um assunto que... As meninas devem estar com um monte de perguntas aí do pessoal que tá participando. Pessoal, obrigada aí pela participação. Mas, assim, temos vários tipos de crises. Como eu fiz a abertura aqui do programa, né? Cada uma com a tua atividade tem tua crise. Mas qual é a crise mais comum hoje, né? Você com a tua experiência de gerenciamento de crise. O que é uma crise que é mais comum de acontecer? Pede isso pra gente. Primeiro, um ponto importante é que a maior parte das pessoas acham que as crises chegam de repente, né? De repente aconteceu isso. Olha, nada vem de repente, né? Claro, algumas coisas realmente podem ser ali inesperadas, mas, de acordo com esse mesmo instituto, esse ICM, eles dizem, por exemplo, no ano passado, em 2019, 77% das crises aconteceram em decorrência de fatos que já vinham se desenrolando. Ou seja, já existiu uma fumaça, né? Só que as pessoas não querem ver a fumaça. E aí você se conecta ao maior fator de crise nas organizações. Que aí você fala assim, será que são atidentes, desastres, catástrofes, produto? Não. Sabe o que é? Má gestão. Má gestão. Que eles chamam, né? O mismanagement. Que é o maior fator de crises hoje. Seguido pelo... Tem uma colinha aqui, ó. Assédio sexual, que cresceu muito nos últimos anos, né? Lembrando, crescimento, aquele movimento do Me Too. Depois daquilo, o assédio sexual veio muito forte. Cyberattacks, que, como eu falei, quadruplicaram aí nos últimos anos. E discriminação. Se você pensar no tema de discriminação, ele é uma mulher criançada que é maluca aqui. Filhinha, vai lá pra dentro, amor, que vocês estão atrapalhando a mamãe, tá bom? Ela tá falando um filhinha. Você vai lá pra dentro. Filhinha. Filhinha. É sério, filhinha. Ela tá gerenciando. É sério. Olha a especialista em comunicação aí, ó. É, é. Querida. É, treinei antes. Pronto. Então, voltando, né? E o discriminação, que é o que eu chamo de um tema bastante sensível hoje, né? Em relação à questão das minorias, né? Por exemplo, tem um grupo, um colega meu, que eles se reúnem num grupo de amigos, né? Normalmente, pra tomar um choco, pra conversar, etc. E eles falam, ah, por que a gente não pode, então, gravar, fazer uma live do nosso grupo? Porque já que tá todo mundo na sua casa, mais ou menos, como a gente tá com vinho, eles ficariam com a cerveja, tal. E aí postaram, ah, vamos fazer uma live do bar dos amigos, só que a gente vai fazer live, aí quem quiser participar, entre. Só que eram sete homens, acima dos quarenta, todos brancos. Tiveram que cancionar o evento, porque eles foram altamente criticados, porque o grupo não era inclusivo, porque não tinha nenhuma mulher, porque não tinha nenhum negro, porque não tinha homossexual, enfim, né? Porque, né? Enfim, era como se fosse uma supremacia branca no grupo do bar. Então, assim, às vezes uma mínima atitude de algo que você não vai imaginar que vai dar uma repercussão, tem uma repercussão, porque o tema é um tema sensível, é um tema que tá sendo muito discutido no momento, né? É um tema que as pessoas... Estou aqui pensando, será que seremos discriminadas porque somos só mulheres no programa? Eu pensei nisso, sabe? Já, já, já. Quando esse amigo meu falou isso ontem, eu falei, né? Já, já. Vai nada, gente. Isso aqui é feito pra homens e mulheres, não tem isso, não. A gente só tá equilibrando um pouquinho. A gente tá pondo... Tem um quilo de feijão do lado, a gente tá pondo uns grãozinhos desse outro aqui, só pra equilibrar um pouquinho. Exatamente, exatamente. O mundo de segurança é bastante masculino, a gente tá aqui só, né? É, então. Já é uma quebra, né? Já é uma florada. É. Então, às vezes, de onde você não imagina que possa surgir alguma coisa, surge em função da temática. E não tanto de você. Talvez, dois anos atrás, se eles fizessem a mesma coisa, não teria tido esse problema, essa repercussão. Pois é. E o evento foi cancelado. É. Olha só. Ô, gente, o tema de hoje, ele tá tão fantástico que foi passada na Ana Flávia 2. Já tem aqui o hashtag. Que maravilha. Olha só. Cansei essa bola no começo do programa, hein? Ô, Ana Flávia. Porque tem muitas perguntas. Que bom. É, pessoal, é realmente... Nós somos trending topics no Twitter. Ô, 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 que maravilha. Que maravilha. Eu sou Flávia 2. Então, me adicionem lá no LinkedIn. Acompanhem os cursos. É isso que eu quero falar. Bem, nós estamos chegando ao fim. Antes da gente finalizar, eu quero fazer um super agradecimento. Muito obrigada pela sua presença. Olha, nós tivemos, assim, o programa hoje. Falamos sobre gerenciamento de crises, quais são as principais crises, como montar um comitê de crises, né? E mantenha o comitê de crises ativo, né? Vamos fazer reuniões quinzenais, envolver as pessoas que estão relacionadas à sua empresa, né? Qual é a criticidade? Então, vale a pena. Eu acho que isso para a pequena, média, grande, multinacional. Sejam preventivos. Acho que nós podemos hoje tirar, né? Como lição de tudo que você falou, é ser preventivo com algumas ações. Se vai contratar um especialista, se vai tocar. Mas, que eu sempre falo, é sempre muito bom ter alguém por perto que possa te orientar, né? Porque a gente nunca sabe como que será aquela crise ou quais crises virão, né? E custa muito pouco perto do prejuízo, né? Esse é o ponto. Sem dúvida. As perdas. Você se organizar na empresa, manter um comitê, manter algumas rotinas, um processo, é muito mais barato do que você ter que administrar uma grande crise lá na frente sem estar preparado. É, foi o que você falou, né? São as perdas. Não só a perda financeira, a perda de pessoas que hoje a gente tem maior preocupação. E, assim, super obrigada. Obrigada pela tua presença. Foi uma delícia. Eu te agradeço. se quiserem... É, muito bom. Se as pessoas tiverem te encontrar, onde te acha, mulher? Porque a gente só tem uma coisa, né? Porque todo mundo quer saber mais. Que bom. Eu falto na vida, né? Eu publico bastante coisa no LinkedIn, eu tenho um canal no YouTube, tem uma comunidade pra quem se interessa mais por esse lado da reputação, que chama Guardiões de Reputação, é uma comunidade colaborativa, que todo mundo pode entrar, pode publicar, é uma comunidade bem interessante. Estou no Instagram, no Twitter, não sou muito ativa, eu gosto muito de usar o Twitter pra ler, pra saber os trending topics, pra entender do que que estão falando, mas eu não publico mesmo. Qual que é o seu Instagram? Ana Flávia DeBello. Ana Flávia DeBello, no Instagram. Os contatos da Ana estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá? Isso. Tem o e-mail, tem o site, tem o Instagram, tem o nome dela lá no LinkedIn. Do alerta de crise, né? Do e-mail. do app que a gente nem conseguiu falar. Não tem conseguiu. Eu queria saber, gente. Quem quiser, tá no... Tem um site, né, que a gente colocou lá, fica à vontade. Por favor, faça o seu fechamento, suas considerações finais, fica à vontade aí pro término do nosso programa. Imagina, eu que agradeço, foi uma delícia participar, peço desculpas das crianças aqui. Cris, no final, mas é, faz parte, tá todo mundo já acostumado, tá acostumado com isso. Enriqueceu, Alain. É. O que eu digo, assim, pras pessoas falarem, mas por onde eu começo? Eu digo, comece por alguma coisa. Comece pelo começo. É, é isso. Então, você não pode ter a expectativa de que você vai implementar uma gestão de crise em três meses na sua organização, não. Porque justamente, como vocês falaram, existe uma questão cultural de aprendizado em relação a esse procedimento novo, a essa reunião, a essas equipes, aos temas que vão ser tratados. Isso leva muito tempo. Então, é muito importante, primeiro, como a Camila tinha me perguntado, que tenha um incentivo da alta gestão, que a alta gestão dê luz pra isso, dê importância pra isso. Porque se a alta gestão não dê importância, a equipe não vai se engajar. Então, tem que começar de cima. E aí, vai fazendo aos poucos. Vai fazendo aos poucos. Não precisa ser tudão de uma vez, mas vai caminhando, vai entendendo quais são os públicos, vai escrevendo quais são as suas vulnerabilidades e os seus maiores riscos. Vai mapeando. Vai preparando respostas, vai preparando porta-voz, não é? Contrata uma assessoria de comunicação pra se houver uma crise, já ter alguém lá com contrato, se não precisar correr atrás, né, de chamar alguém de última hora. Então, são várias coisas que você vai podendo fazer aos poucos. E a pequena empresa também pode fazer. O ano retrasado, eu atendi uma panificadora que estava sofrendo uma crise nas redes sociais. Elas têm duas panificadoras, ou seja, uma empresa bem pequena. E eles tiveram, né, que correr atrás de alguém pra ajudar porque estava incontrolável a questão nas redes sociais de um problema que era desse tamanhinho. Então, todas as empresas, elas estão sujeitas a sofrer crises. E precisam se preparar minimamente e gradualmente pra que, talvez daqui a um ano, dois, três ou cinco anos, estejam mais maduras em termos de preparo, né, que tenham essa cultura de prevenção já enraizada. Porque aí eu acho que não volta mais. Aí é um aprendizado que fica. Excelente, super bacana, super contribuição. Só gratidão aí. Eu acho que o pessoal tem um conteúdo bastante pra pensar, né, como dar um start, como iniciar. gerenciar. E a gente vai aprendendo a cada crise gerenciada, né? A gente vai, opa, então eu estava com essa ação, agora com essa crise a gente vai ter que trabalhar e desenvolver um pouco mais. É isso, gente. Isso aí, a gente vive a vida no dia a dia, a vida pessoal, gerenciando crises, né? É evidente que numa corporação, numa empresa, a proporção é muito maior e você tem que contar com essas áreas de apoio. Então, sensacional. Super obrigada. Camilinha, fechamento seu. Obrigada, desculpa, Ana. Tá com um delezinho. Obrigada pela Ana por essa aula, obrigada pela participação de todos aqui no chat. Foi outra aula aqui também, profissionais de alto nível debatendo o tema aqui. Tenho certeza que dá pra gente fazer um outro papo sobre isso. Me despedindo, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, caso você ainda não o tenha feito. E se você se interessa também por outros assuntos além do gerenciamento de crise, como, por exemplo, vendas de marketing amanhã, aqui também no canal do CT Segurança. Um pouquinho mais tarde, às oito e meia, a gente tem o hackeando o marketing. Amanhã vou falar sobre escrita persuasiva, copywriting. Já ouviu falar sobre isso? Não tem nada a ver com direito autoral, não, viu, gente? A gente é vender melhor, comunicar de forma mais persuasiva por escrito. Então, muito legal esse tema. já ativa a notificação por aqui e não se esqueça também que semana que vem tem mais, né, Erika? Estaremos aqui. Tem mais, estaremos juntas. Contualmente às sete e meia. Toda terça-feira, gestoras de segurança sempre trazendo pessoas especiais, incríveis, como hoje foi a Ana Flávia. E quem vem terça que vem? Quem vem terça que vem, Erika? Muito bem, gente. Olha só, cada semana está sensacional. É, tá bom. Semana que vem receberemos Rúbia Ferrão, super advogada, professora de Direito Digital e Proteção de Dados. A Vanessa está vibrando porque é um assunto que eu tenho que segurar ela porque só ela quer falar. É terrível. A Rúbia é uma grande profissional, tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela como aprendemos hoje com você, viu, Ana? Pode falar, Vanessa. Gente, deixa eu dar o meu tchauzinho aqui. Ana, foi um prazer. Eu levanto essa bandeira da prevenção, estou inserida neste meio e sei que funciona ter um comitê e é preciso prevenir, pessoal. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela audiência. Hoje é que o chat bombou e até terça que vem. Pessoal, gratidão. Um brinde ao fechamento do nosso programa de hoje. Sucesso aprendizado sempre. Um beijo. Bom final de semana. Meninas, Camila, Ana Flávia, Vanessa, um beijo. Você tem segurança e é você que estava conosco. E a Vanessa, quem disse que não entra um ratinho na taça e não vinha, minha gente? Que jeito. É doido. Até terça que vem. Um abraço. E ela está de vermelho. E ela está de vermelho. Que horror. Para terminar, queria contar uma curiosidade. Vocês sabem que Aganá tem a origem israelense e o nome em hebraico significa defesa ou proteção. O exército de Israel leva o nome Aganá dentro dele e tem um serviço obrigatório para as mulheres. Queria também que vocês soubessem que Israel foi o primeiro país a ter uma primeira ministra mulher. Essa inclusão das mulheres nesse mercado e também na política é pioneirismo e Aganá está junto nessa. Uma boa noite a todos. Obrigado. Seja bem-vindo, guerreiro. Você está na central de vendas exclusiva. Central de vendas exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alphacense que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT e que tem no DNA dela a sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra. Todo baseado em fibra ótica. Muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Está tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fence Light, em termos de tecnologia, ele está há 10 anos na frente do mercado. Ele de forma simples e rápida transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução ela não queima. Ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro Alphacense, venha para a central de vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica Alphacense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, é show de bola, está certo? Muito bom, se você trouxe um projeto novo para a Alphacense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não fosse o suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$ 5 mil em dinheiro. Isso que é parceiro, então não bobeia, aproveita a central de vendas exclusiva com a Alphacense, clica no link abaixo e participa. R$ 5 mil R$ 5 mil R$ 6 mil R$ 6 mil Obrigado.